Abertura de um albatrão que o mar contou de viva voz. Foi um lobo do mar que ouviu de um albatrão que o mar contou de viva voz. Era amor de Freire Cristo, Madalene confessou Um traiu o outro um dia, e o amor virou amor De larva por coisa podre, de enteada consultou De escravo e mensalina, de mucama confeitor Foi o lobo do mar, que ouviu, de um albatros Que o mar, contou, de viva voz Foi o lobo do mar, que ouviu, de um albatros Que o mar, contou, de viva voz Ela foi bater cabeça, ele foi pro botiquim Ela acreditando em karma, ele idolatrando o xim Ela enlouqueceu por nada, tudo fez dele um doente Dois filais tão parecidos, dois seres tão diferentes Foi o lobo do mar, que ouviu, de um albatros Que o mar, contou, de viva voz Foi o lobo do mar, que ouviu, de um albatros Que o mar, contou, de viva voz Que o mar, contou, de um albatros 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 Que o mar, contou, de um albatros